E agora nós conversamos ao vivo com o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, já está aqui no nosso estúdio, a quem a gente agradece pela presença, Marcos, porque amanhã, terça-feira, vai acontecer um movimento nacional, hospitais, Santa Casa, hospitais filantrópicos vão suspender algumas atividades, por qual motivo? Liana, bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo a RCN Notícias. A gente hoje representa, somos 5.700 instituições filantrópicas no Brasil, e esse movimento é um movimento em pró do reajuste das tabelas, do déficit que deixa as tabelas SUS para as entidades filantrópicas. Hoje, a gente, se não tem uma boa gestão dentro das instituições, não consegue buscar recursos de outras formas, de doação, emenda, a gente não consegue o equilíbrio econômico e financeiro para continuar dando atendimento. Você vê que a inflação de materiais de medicamento e medicamento chegou a 400%. Você vai numa farmácia hoje, as coisas estão totalmente diferentes, não muda nada para nós, pelo contrário, a gente sofre com esse desajuste da tabela com a inflação. Então, esse é um movimento que vai paralisar os serviços eletivos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, particular, convênio, e o SUS eletivo vai parar nesse um dia de protesto que nós, da Federação das Santas Casas, estamos organizando pelo Brasil todo. Eu sou representante do conselho, eu sou da Federação das Santas Casas, são 40 conselheiros e eu sou um deles. E o nosso movimento é para que aconteça, as pessoas entendam como é um atendimento, a importância das Santas Casas no Brasil, que nós representamos 60% dos atendimentos hoje do Brasil. Então, nós representamos muito, o nosso hospital hoje é um hospital filantrópico, ele atende 80% do SUS e 20% do particular e do convênio. E o equilíbrio econômico disso é tentar, chamar a atenção das autoridades, principalmente das autoridades daqui do nosso estado, que é o nosso caso, para que olhem diferente para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e para as entidades filantrópicas. Não estou falando especificamente do Hospital Auxiliadora, estou falando de todas as filantrópicas do Estado e do Brasil, na qual passam por dificuldades econômicas e financeiras. Marcos, hoje a conta não fecha, então? Não, a conta não fecha. Vou dar um exemplo. Vamos pegar uma diária de UTI geral. O Ministério paga R$ 600,00. Uma diária. A gente, esses R$ 200,00, R$ 600,00 em média, com leito habilitado pela Rui, que são oito leitos habilitados, a gente chega a ganhar R$ 800,00. Isso dá R$ 200 mil por mês. Nossa conta é de R$ 600,00 por mês. Ué, todo ano a gente paga dissídio, a gente paga inflação, a gasolina subiu quantos por cento? A transportadora não gasta para trazer material e medicamento? Porque aumentou o transporte? E onde é que está o reflexo disso dentro das organizações, dos prestadores de serviços? A gente não é renumerado de acordo com a tabela. Então, a gente está sempre pedindo ajuda. Olha, a gente passa pedindo mais emenda, mais ajuda para poder ir buscar sempre atender particular e convênio. Na realidade, um hospital era para ser renumerado, não pelo incentivo, e sim pela prestação do serviço. E hoje a gente ganha incentivo. A gente, na pandemia, por exemplo, ficou 82 dias sem receber. Sem receber uma diária sequer de leitos abertos de UTI. Agora, em janeiro, nós não recebemos até agora ainda 30 dias de leitos de UTI COVID abertos. Porque a regra do Ministério mudou de uma hora para outra. Eu estou com um paciente internado dentro do leito. O paciente está lá internado, pode ter um, pode ter dois, pode ter três, eu estou disponível para os dez. E aí a regra é assim, eu vou pagar por produção, não mais por diária de 1.600, de acordo com a sua disponibilidade. Ué, o que significa isso? Se eu tenho dois pacientes, eu vou receber 80 mil daqui a sei quantos meses, sendo que a conta foi em janeiro. E até agora não recebemos. Mas o hospital, o senador, pagou seus profissionais médicos a partir de janeiro. E não recebeu até agora. Quer dizer, fica por isso mesmo as coisas. E como faz para funcionar diante desse equilíbrio econômico? Nós tivemos sorte. Os leitos ficaram um pouco ociosos, então nós tivemos até sorte. Mas o compromisso de pagar os profissionais e estar à disposição da sociedade, nós estávamos ali. Isso é o caso do Hospital Aceliadora. Não estou falando nem dos outros casos. Então, quer dizer, o paciente ou doente é caro. E se acha que manda muito dinheiro para um hospital, é pouco perto daquilo que é o custo que tem hoje uma entidade. E se exige muito mais. Então, a cada dia que passa, a exigência que é adotada para a prestação de serviço é muito maior. É fiscalização de tudo que é esfera. Mas fiscaliza com o mesmo recurso. E criam regras novas depois do jogo. Esse que é o problema. Aí criam regra nova depois que tu é habilitado. E aí dizem assim, agora tu tinha que fazer X, agora tem que fazer X mais Y. E aí não acompanha isso financeiramente. Então a gente fica desgastado como prestador de serviço para manter a conta. E se a gente falta dinheiro, e se o hospital não cresce e falta dinheiro, ele é mal visto. Agora, se o hospital faz obra também é mal visto, então não dá para entender. Quer dizer, quando a gente faz gestão. E a gente faz gestão no hospital auxiliadora. Pois é, Ana Marca. Eu até vou te interromper, porque a gente tem acompanhado as sessões da Câmara e tem vereadores que têm feito críticas, inclusive, ao hospital, enfim, à administração. Mas tem colocado, olha, o hospital recebeu X de recursos em determinado período, né? Então qual é a mágica para isso, né? Para você ter uma má gestão, mas conseguir arrecadar tanto dinheiro e mesmo assim não são recursos do SUS, né? Nossa, eu fico até triste e lamento as falas de falta de conhecimento. Eu tenho acompanhado as sessões da Câmara e vejo as falas. Bom, se o hospital não está fazendo obra, se o hospital não está melhorando a sua estrutura e estivesse sucateado, talvez ficassem felizes esses vereadores que têm esse tipo de fala. Eu sou um gestor e trabalho com a caneta na ponta do lápis. Então é trabalhar dia a dia dentro das instituições de saúde para fazer melhoria de processo e melhoria de gestão. E isso tem que trazer um resultado. Mesmo que esse resultado às vezes venha negativo. Então, o hospital auxiliador vem crescendo. Graças a Deus, eu estou aqui há cinco anos. Lamento que o hospital auxiliadora seja palco de política, né? Porque talvez o regional reparta isso comigo agora para entenderem como é que funciona. Talvez eles não consigam ter tanta autonomia com um hospital estadual, né? Porque o auxiliadora é um hospital que continua com as suas irmãs dentro. A gestão é das irmãs. Nós passamos aqui para São Paulo, na nossa inspetoria. Eu não sei de onde é que tira essas coisas, que as irmãs não fazem parte do hospital auxiliadora. Que vão vender o hospital auxiliadora. Que vão vender o hospital auxiliadora. As irmãs não têm interesse nenhum. Pelo contrário, as irmãs têm uma obra de caridade, que é um carisma. Que é o carisma saresianos. Mas também não se faz caridade sem equilíbrio econômico e financeiro. Então, quando o hospital vem crescendo, ele tem que melhorar muito a sua estrutura ainda. Ele já melhorou demais, mas ele tem que melhorar muito. Nós estamos com as paredes feias. Nós precisamos de reforma. Reforma é cara. Como é que se faz reforma sem recurso? Como é que se faz reforma com déficit? E como é que se faz reforma sem buscar recursos? Nós inventamos costelada. Nós caminhamos para Brasília duas vezes por ano, para trás dos deputados, para ver se eles destinam recursos para dentro do hospital para melhorar a estrutura. Nós buscamos recursos do trabalho, das multa trabalhistas. Quer dizer, nós buscamos recursos até de empresas privadas, no caso a drogasil, que doou para o convênio, para a melhoria da nossa estrutura do convênio. Então, a nossa paralisação não é para o SUS, é para o particular, é para o convênio também, em que acredita cada vez mais esmagando as instituições de saúde. O próprio convênio está fazendo isso também, por conta que ele estagnou os seus honorários e os seus repasses para o hospital auxiliador. E o hospital auxiliador não admite trabalhar dessa forma. Se o hospital estivesse dando déficit e estivesse cada vez afundando, cada vez mais, certamente o administrador já não estaria mais lá. Marco, se não fosse esses recursos de emendas que você tem conseguido, que os deputados, senadores têm liberado, esses eventos, certamente o hospital estaria numa situação muito mais difícil, porque a gente já sabe que o hospital tem um déficit considerável hoje, né? Hoje nós temos um empréstimo que nós estamos pagando de 10 milhões. Nós estamos pagando, esse é um déficit do passado, em que a gente está pagando, que na realidade a gente negociou e vem pagando esse déficit. O hospital tem buscado esse equilíbrio econômico e financeiro, se a gente parar para pensar, de 2019 para trás, nosso déficit mensal com o SUS era de 700 mil reais. Eu não vou considerar o ano atípico, que é o ano da pandemia, por conta desses recursos que vieram e por conta que é um ano, foi um ano dos olhos voltados de todos os governantes para uma pandemia. Agora, isso passou e nada mudou nessas outras patologias. E a gente precisa ser reconhecido, sim, não como uma instituição que busca recursos junto ao Ministério, e sim uma instituição que recebe recursos para atividade fim, que é prestação de serviço. Nós temos folha de pagamento, os dissídios que acontecem todos os anos, nós temos material e medicamento, nós temos estrutura de manutenção que tem que se fazer, nós temos equipamento que a gente tem que substituir. Então, o custo de uma área da saúde é muito grande. Então, isso é a diferença. Então, nós, do Hospital Auxiliadora, vemos buscando cada vez mais, nós temos 103 anos, em melhorar os serviços do Hospital Auxiliadora e também trabalhar de acordo com aquilo que tem de custo uma instituição como a nossa. Nossa instituição hoje, ela representa 10 municípios. E é a instituição que mais tem serviços voltados para o atendimento do paciente. O que eu quero dizer com isso? Serviços 24 horas voltados para um paciente. Você vai para um hotel hoje, vai para um hotel, você ganha a paga diária, você ganha o café da manhã e acha que talvez seja até caro. Agora, lá não. Você tem o médico, você tem o enfermeiro, você tem o técnico, você tem a nutricionista, você tem fisioterapeuta, você tem material, você tem medicamento, você tem equipamentos e estrutura. Então, tudo isso custa numa diária de um hotel extra. Então, imagine assim, saúde tem custo. Qual que é o valor hoje que o Hospital Auxiliadora recebe? Hoje, nós recebemos 4 milhões de contratualização, é o que nós recebemos hoje. O regional está abrindo com 6 milhões e 700. E eu acho que não chega ao tamanho do Hospital Auxiliadora hoje. Graças a Deus que ele está abrindo. Mas se comparar em preço, a gente vê que os serviços que tem num local são diferentes dos serviços que tem no outro. Isso, 4 milhões por mês. E qual que é o gasto que vocês têm por mês, Marcos? Na realidade, se for olhar SUS com SUS, a gente tem déficit. Porque o SUS com SUS não se paga. Só se paga quando a gente tem incentivos de emendas e outros processos que a gente busca. Qual que é a média de atendimento no hospital? Nós temos 40 mil atendimentos, mais ou menos, por mês. Por mês. Isso de toda a região da Costa Oeste, né? Entre internado, laboratório, ambulatório, nós temos bastante atendimentos. Amanhã, por exemplo, a gente está reagendando os pacientes que são eletivos, que têm cirurgias agendadas, para outros dias, para que a gente consiga fazer esse movimento e mostrar para a sociedade o que é uma paralisação de um dia só. O que representa. Imagine se for mais, né, Marcos? É a maneira que vocês encontraram não só o hospital de Três Lagoas, gente, mas todos os hospitais do Brasil inteiro. 5.700 hospitais do Brasil estão fazendo protesto por conta desse desequilíbrio econômico. Como é que pode pagar para um leito de UTI 1.600 Covid e pagar para um leito de UTI geral 800 reais? Me fala. Tem condições? Não tem. Isso está te dando o funcionário, está te dando o local, está te dando o exame que faz o paciente. Então, não tem condições. A tabela do SUS é muito defasada, né, Marcos? É muito defasada e é parâmetro para pagamento. Processamento e pagamento das instituições. E isso não tem condições. O Hospital Aselhador tem quantos funcionários hoje, Marcos? Nós temos 850 funcionários, uma folha de pagamento de mais ou menos de 3 milhões e 200 e 180 médicos. Nós temos uma folha médica de aproximadamente 3 milhões. É alto o custo, né? É alto o custo. Não é fácil manter uma unidade assim. Só a nossa conta de luz é 150 mil. Isso que nós temos 50% de desconto, porque somos filantrópicos. E vocês esperam, Marcos, que com essa paralisação de amanhã, esse protesto, vocês vão conseguir reverter essa situação. A gente sabe que tem um projeto de lei tramitando também, que prevê reajuste para os enfermeiros, né, um salário padrão. Isso pode impactar, inclusive, na folha de pagamento também, que é uma das coisas que vocês estão protestando também. Não, a gente está apoiando. Vocês apoiam? Apoiam, claro, que o nosso profissional tem ganho a mais. Agora, o que a gente não apoia é não ter rúbrica para isso. Então, é diferente. Os nossos dirigentes da Federação das Santas Casas apoiam o teto desde que tenha rúbrica para as instituições. No projeto, não está previsto isso. Não sabe de onde vem o dinheiro. Esse é o problema, então. Quer dizer, é a mesma coisa que eu estava falando antes. Então, quer dizer que a regra do jogo muda e a gente continua com o mesmo recurso. Aí, como é que faz? A gente precisa valorizar, sim, o profissional de saúde. Então, quanto mais o profissional de saúde ganhar, mais ele vai ter a sua dignidade, o seu reconhecimento, porque a gente viveu uma pandemia e sabe a importância do profissional de saúde. E o profissional de saúde não é só o profissional de saúde da beira do leite, e sim da administrativa, como nós que estamos ali fazendo estratégias e movimentos para poder equilibrar economicamente o hospital. Você acredita que esse movimento, vocês vão conseguir reverter essa situação? Esse é o primeiro movimento de vários. Enquanto não conseguir o equilíbrio econômico-financeiro, o olhar do Estado, do município e da União, para resolver, nós da Federação das Santas Casas vamos continuar nesse caminho. Marcos, a gente vê muito falar assim, ah, porque antigamente as irmãs, o hospital fazia atendimento, enfim, assistencial, e aquela coisa hoje... Não é impossível fazer esse atendimento. Nem antigamente fazia-se isso. Eu vi de algumas falas ali. Eu acho que nem médico fazia gratuidade, tá? Porque é gratuidade para jogar na porta do auxiliador, como acontece. Sai do consultório e joga na porta do auxiliador, isso não é gratuidade. Então, isso é outra coisa. Gratuidade é você fazer o atendimento início ao fim gratuito. Então, a gratuidade só pode ser feita pela rede, pelo município, pela contratação do serviço, e por médicos credenciados ao SUS. Não credenciados ao SUS, não tem que fazer gratuidade. Bom, então, amanhã, terça-feira, apenas atendimentos emergencial que vai estar funcionando, atendimentos eletivas, cirurgias, suspensa amanhã? Todas as cirurgias estão suspensas, eletivas, e vão ser reagendadas. Então, a população que está tendo a sua cirurgia adiada, a gente vai colocar aí para tão logo possível fazer as cirurgias, e fazer mesmo, não é deixar na fila de espera, não, porque nós não temos interesse de deixar o cidadão que já esperou dois anos para um procedimento, esperar mais dois. Então, essa fala não existe. Nós vamos dar prioridade para o dia 19, e vamos dar prioridade para as pessoas que tiveram seu agendamento no dia 19 adiados. Marco, a gente quer agradecer pela sua presença, deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer e falar para toda a sociedade em que o Auxiliadora é uma instituição séria, com 103 anos, é uma instituição hoje complexa, nós temos aí Oncologia, Mundialis, nós temos UTIs, nós temos equipamentos de pontas, estamos com tomógrafo agora, de última geração que não tem no Estado. E nós somos uma entidade, ONA, a primeira ONA, filantrópica do Estado, com recurso público, 80% do SUS. Isso não é fácil. Então, cada vez mais o nosso crescimento deixa algumas pessoas preocupadas. E tomara que se preocupe com o seu prestação de serviço, e não com o Hospital Auxiliadora. Se preocupe, sim, em ser crítico, mas construtivo, apoiando o Hospital Auxiliadora para o crescimento. Isso vai trazer para você segurança, e vai atrair novas empresas para a sociedade, porque sabe que aqui está se tornando um polo da saúde. Então, é isso. Nós temos um hospital regional, que o Hospital Auxiliadora vai apoiar esse hospital, porque eu acho que tem que ter um hospital aqui. E nós temos que trabalhar esse polo em benefício da sociedade. Então, a Auxiliadora está aqui de portas abertas para atender o hospital regional. E tu não falava, o regional, o Bruno vai falar ali, o Hospital Auxiliadora. A gente sabe que não, porque o Hospital Auxiliadora tem 103 anos, e eu acho que ele vem só a somar. É isso que as entidades públicas pensaram nesse processo de trazer o regional. Exato, até porque já foi feito até um levantamento, que vai ser feito no Hospital Auxiliadora, no regional, porque a gente sabe que atende toda uma região. Quanto mais, melhor, né, Marcos? Nós estamos vivendo... A nossa região é diferente do Brasil. O SUS presta um serviço de excelência. Nós temos algumas dificuldades, sim. Temos casos pontuais, sim. Mas são casos pontuais, muito pequenos, perto do que o Brasil hoje passa. Com certeza. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, Ana.